Música Aqui a estrada ela é isso, plano, super plano, reta, quilômetros e quilômetros e quilômetros reta E se olha lá não tem nada, não tem nem vaca, é tipo um pasto, mas não tem vaca, não sei se é pra fazer Fino, não sei, aqui tem uma coisa agrivada, não tem nada, é isso aqui, não tem nem carro Mas a gente vai passando por algumas cidades e sempre na entrada as cidades tem serviço, tem custo de gasolina Tem apoio, não tem polícia E um ou outro, a polícia, uma fiscalização Mas é isso, hoje é sábado, potencialmente é um dia mais tranquilo A gente está perto das 11 da manhã, parou de chover Bom, aqui a gente continua na Rota 7, mas ela faz um desvio Quando chega aqui na cidade de Chacabuco Mas a gente continua naquela, não existe não Quero mostrar pra vocês o que é, as pistas são tão retas, planas Tem pouquíssima referência E realmente é meio sonolento Então o que o pessoal faz aqui, tem essa faixa Faz bastante barulho, você sente no volante Dá pra acordar assim, se for pra gostamento tem um Vai acordar na marca, que aí dá um solavão A gente continua passando por fora de Chacabuco Chacabuco Vem pra lá, tá livre Cruzamento ferro aqui, mas não tem cancela não E aqui o trem funciona E aí E aí E aí E aí